A Xiaomi acaba de apresentar para o mundo um novo conceito de smartphone que desafia o impossível para tornar possível o futuro dos smartphones. Conheça agora o Mi Mix Alpha. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui no canal Meu Smartphone. A Xiaomi oficializou para o mundo o Mi Mix Alpha, um aparelho que traz um conceito diferente de smartphone, que ela acredita ser o futuro dos smartphones. Eu realmente não sei se essa moda vai pegar, se essa tendência vai pegar. Isso a gente só vai saber com o tempo, né? É por isso que a Xiaomi estava quietinha ali, né? Sem apresentar um aparelho com um conceito dobrável, né? A Xiaomi ficou na quietuna dela, né? Esperou a Samsung lançar o dela, a Huawei também. E ela veio com essa ideia inovadora apresentando o Mi Mix Alpha para o mundo. Eu particularmente não gostei muito da ideia dos smartphones dobrável. Muita gente falava que era o futuro, mas eu particularmente não acreditava que a galera iria utilizar aparelho dobrável. Ou seja, retroceder, né? Aqueles aparelhos de flip que com o tempo danificava de tanto você abrir e fechar, de tanto você deslizar, sabe? Não pegou muito bem essa ideia. E a gente pode ver que os últimos lançamentos a gente só vê aparelho em móvel bloco. Ou seja, um aparelho único, né? Um bloco único. Assim a Xiaomi fez, né? Não apresentou um aparelho dobrável. Porém trouxe um aparelho com curvatura que vai até a extremidade da parte traseira do aparelho. E isso dá ao aparelho a possibilidade de não ter uma câmera frontal, também não ter câmera flip, não ter mecanismo que desliza aí ou seja qualquer outra coisa semelhante a isso. Mas sim um aparelho único, um monobloco único. E o que eu achei mais interessante é como você pode ver nas imagens que eu estou passando agora, o aparelho não possui um notch na tela, não possui um mecanismo e nem a câmera flip. Porém seu display, que é elevado até as extremidades, permite uma pré-visualização da câmera traseira. Assim você poderá utilizar a câmera traseira como se fosse a câmera frontal. O que eu achei genial por parte da Xiaomi, né? Não apresentar um aparelho com câmera flip ou coisa semelhante. O Mi Mix Alpha ganha esse nome pelo simples fato da fabricante acreditar que ele trará um novo patamar de conceito sobre os futuros dos smartphones. Em sua construção foi colocada uma liga de titânio aeroespacial de grau, mas uma única peça de vidro safira incorporada a cerâmica de alta precisão. Foi assim que a Xiaomi construiu seu smartphone de luxo. A empresa teve genial ideia de colocar uma tela curvada 4D circulante, proporcionando uma experiência verdadeira sem moldura alguma. O monitor surround traz aproveitamento do painel em surpreendente 180%. E como o aparelho tem um display curvado nas duas partes laterais do dispositivo, ele não vai ter botões físicos. Existe um montão linear que vai simular esses botões físicos. Agora todo esse conceito de smartphone do futuro eu fico me perguntando. Como é que será a capinha de proteção para esse aparelho? Eu realmente não ouvi nada parecido, não ouvi falar nada no evento de apresentação. Isso a gente vai saber futuramente como é que a Xiaomi vai apresentar essa nova ideia aí. Eu creio que vai ser uma capinha toda furada para ter os espaçamentos para a gente poder tocar em partes do display. Eu não sei exatamente como é que vai ser. A gente só vai ver lá para frente o aparelho só vai ser oficializado, lançado, comercializado a partir de dezembro. Como ele não vai ter uma câmera frontal e também não vai ser necessário, ele tem uma configuração de câmera tripla. Ou seja, um sensor principal de 108 megapixels. A gente vai ver na prática como esse sensor funciona. O segundo sensor é de 20 megapixels, um sensor ultra grande angular. E o terceiro sensor é o sensor de zoom. Claro que ainda foi falado muito pouco sobre o aparelho, né? Só a apresentação ao decorrer do tempo que a gente vai ouvir mais coisas sobre o aparelho. Eu quero saber também a respeito do alto-falante do aparelho, se ele tem algum tipo de certificação contra proteção. Eu sei que parte da conjunção do aparelho é feita de titânio e safira, o que dá boa resistência ao smartphone. Mas a gente vai ver nos testes de impacto, né? Que muitos canais provavelmente vão fazer. Vamos esperar até lá. Mas, meu irmão, esse aparelho não é para qualquer um, não. É só para quem pode, porque o aparelho vai custar mais de 2.500 dólares. Aqui para o Brasil, eu não quero nem saber qual vai ser o preço do aparelho. Mas é compreensível esse valor absurdo, porque é um novo conceito, né? Uma nova ideia de smartphone. Claro que tende a baratear mais os componentes ao decorrer do tempo, quando outras empresas for lançando novos produtos. E, assim, é um produto novo, né? O primeiro conceito, eu creio que vai vir com muitos problemas, que deverão ser corrigidos nas próximas gerações, ou até mesmo com atualizações. É por isso que a Xiaomi decidiu lançar o aparelho agora, né? Oficializar o aparelho agora, mas só lançar, comercializar e disponibilizar o aparelho a partir de dezembro. E, claro, né? Por se tratar de um aparelho top de linha, ele vai vir com configurações de hardware e software, né? Rodando a MIUI 11, inclusive, né? O hardware dele vem com processador Snapdragon 855 Plus, com 12 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento. Coisa que eu acho absurdo para um smartphone hoje em dia. Ainda vai ser disponibilizado 1 TB de memória, através do Mi Cloud, para você guardar fotos, aquelas coisas todas, através do armazenamento em nuvem da Xiaomi. Bom, pessoal, esse é o resumão a respeito do Mi Mix Alpha, que eu queria passar aqui para vocês alguns comentários sobre o aparelho. Eu achei interessante, mas a gente vai ver lá para frente, como é que esse aparelho, se realmente essa moda pode pegar. A gente vai ver outros comentários de outras pessoas. Enfim, eu vou ficando por aqui. E, muito importante, deixe nos comentários o que você achou desse aparelho. Será que essa ideia pega? Será que essa moda pega? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.